Eu 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 Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar um leão É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração Eu sou descendente do Zulu, sou um soldado de Ogum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé Protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firma o ponto, sim senhor Eu canto pra Ogum Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que soca demais Ele vem de Arruanda, ele pensa e demanda de gente que o faz Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar um leão É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração Deus adiante, paz e guia Encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe Os doze apóstolos, meus irmãos Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado Vigiado e protegido pelas armas de São Jorge São Jorge, sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcançem Tendo mãos, não me peguem, não me toquem Tendo olhos, não me enxerguem E nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo, meu corpo não alcançará Facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da Capadócia Salve, Jorge! Salve, Jorge!